Ao trabalhar com pessoas forçadas a se deslocar, você sabe que para fornecer respostas de qualidade, sustentáveis e responsáveis, é necessário um envolvimento comunitário apropriado e construtivo. Mas você também sabe como isso pode ser difícil de conseguir. O Fórum de Engajamento Comunitário está aqui para ajudar e é fácil de participar. O Fórum de Engajamento Comunitário é um espaço online para praticantes de CCCM e outros trabalhadores humanitários partilharem as suas experiências em projetos de engajamento comunitário das populações afetadas nas respostas por deslocamento forçado. É um fórum único para compartilhamento de recursos, discussões, notícias, caixas de ferramentas e orientações. Os membros podem aprender com as experiências, desafios e soluções inovadoras uns dos outros. Oferece um espaço seguro e colaborativo para os profissionais procurarem aconselhamento, partilharem preocupações e debaterem ideias. Ao partilharem as suas ideias, recursos e histórias de sucesso, os membros enriquecem a base de dados de conhecimento coletivo. É a sua comunidade de prática. Os comentários e sugestões dos membros moldam o conteúdo de workshops, webinars, sessões de formação e coaching, assim como encontros informais online. E todos oferecem notícias relevantes e compartilham as melhores práticas. Você pode visualizar e entrar na conversa por meio das hashtags de cada tópico. Pesquise na seção de arquivos. Você pode compartilhar recursos, iniciar sua própria discussão ou simplesmente fazer uma pergunta para a comunidade de prática, iniciando um novo tópico. A participação no Fórum de Engajamento Comunitário pode contribuir para o crescimento profissional, aprimoramento de habilidades e mantê-lo informado sobre as últimas novidades. A contribuição dos participantes molda os principais tópicos e discussões, bem como fornece apoio aos membros, que pode ajudá-lo a apoiar as ideias, a experiência e o conhecimento das populações deslocadas com quem trabalha. Inscreva-se já e participe, se engaje, da sua comunidade de prática.